Fala galera, eu estou aqui com o meu futuro presidente, Jair Bolsonaro. Você é meu amigo, hein? Eu sou eu, sou eu. Você não viu o tamanho da bandioca já não, rapaz? Me filha, me filha. Você até arrumou aqui pra ficar bonito, você tá meleicando. É isso que eu queria falar. É porque o seu eleitor do Bolsonaro é meu. Ele não percebeu ainda, mas eles estão procurando seriedade, autoridade, sabe? E sou eu que sou isso. Eu queria saber como é o resultado. Não vale a pena, galera. É isso aí. E seu candidato à presidência do Brasil, lá em 2018? Não posso falar. Não pode falar. Não tô só lá. Porque eu ando mudando de opinião. Ando mudando? Eu vi que você fez a entrevista com o Bolsonaro, que você esteve lá em Brasília com ele. Gosto muito do Bolsonaro. E aí depois eu vi que eu falei, eu não sei qual que vai ser o candidato. Mas eu sou técnico. E ainda é o Bolsonaro. Eu sou um cara técnico. Então assim, se o Bolsonaro não me apresenta projetos que realmente vão resolver os problemas do meu povo, até as décadas da eleição eu mudo meu voto. Eu tô de olho no Ciro. Bolsonaro, eu gosto de você pra caramba, mas eu preciso de projeto. E quando eu falo projeto, não é projeto vazio, não. Eu preciso de projeto concreto. Eu e o povo brasileiro estamos cansados de político bom de papo. Nós precisamos de projetos viáveis pra o Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.